Música Fez o cruzamento na área, pode pintar o gol! GOOOOOOOL Do Amazonas! Soares, Soares ali como um centroavante apareceu E jogou pro fundo da rede No cruzamento do Caio Olha ali o cruzamento na área, vai subir de cabeça Ali pode pintar o segundo gol! GOOOOOOOL Da onça pintada! Zedeko número 5 Ele aproveitou ali o bate e rebate E estava ali como um centroavante Música 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 Música